Fala galerinha, bem-vindo a mais um dia aqui e hoje eu tô gravando um vídeo de como sobreviver no Skyblock Mas gente, desculpa porque meu pai tá fazendo a festa aqui na minha área E se você não conseguir escutar direito, eu vou aumentar aqui o som do Minecraft Então galera, vamos lá para a sobrevivência A gente vai tá no Skyblock mesmo galera E eu já tô entrando aqui no mapa, galera E gente, se vocês quiserem baixar, é só procurar um vídeo, mas a minha versão mesmo é um Tem Pacífico e é... Tem! Vamos no... Normal Normal Dá pra gente entrar Norte completo Galera Vamos começar o nosso vídeo Da nossa sobrevivência e Skyblock Agora eu vou pausar o vídeo aqui rapidinho Desculpa galera, mas que um menino chegue e interrompeu a gravidade Vamos pegar... Vamos pegar... Vamos pegar o nosso... Vamos pegar o nosso... Vamos lá para o Skyblock A gente tem um pouquinho que sai bloco A gente tem um pouquinho que sai bloco A gente faz um gelador de pedra Quer você faz um buraco aqui? Tem um gelo aí, vira água e você bota... Quem não sabe, já deixou a obsidiana virar Virar A peça virar Lava, porque vocês não fez um buraco Aqui embaixo, agora Mas estamos fazendo seu trabalho Para você queira Pedra Ou para você queira Para construir alguma coisa E é bastante massa Para você jogar SkyBlock E para vocês Quem você não sabe A gente começa A fazer uma picareta E pegar a laje E expandir Aqui a ilha Para a nossa ilha ficar amanhã Eu vou tentar fazer esse vídeo também Mas que não dá, galera Não, não virou pedra, galera Que sorte que não virou pedra, galerinha Vou ver a bateria do que sei lá Mas galera Eu vou fazer Esse aqui vai ser a parte 1 A parte Como sobrevive no SkyBlock Parte 1 Aperador de pedra Depois a gente faz uma picada de pedra Então galera Esse foi o vídeo E até E até E até E até E até